Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 20 de janeiro de 2020, onde selecionei os principais pares de moedas e índices com expectativa de movimento para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativos financeiros. Iniciando a nossa análise pelo real, dólar real. O dólar real seguiu a expectativa da semana passada. Para quem assistiu a análise da semana passada, existiu uma expectativa quando o preço tocou nos R$4,00, que era uma expectativa de movimento anterior. E quando tocou nesse nível, tivemos uma expectativa de teste inicial nos R$4,11, rompimento dos R$4,11, esses níveis de resistência traçada. Agora nós temos uma resistência importante que está sendo testada entre os R$4,16 e os R$4,18. Então na próxima semana, que nós temos que observar, é se o mercado vai ter força agora para romper esse nível. Rompendo esse nível, vamos ter um reteste dos R$4,27, que foi no dia 26 de 11 de 2019. Podemos ter algum tipo de correção, até pela estrutura que o mercado fez, está fazendo aqui, um padrão que eu gosto de chamar de 1, 2, 3. Podemos ter algum tipo de correção, para algum pegar uma força e o mercado voltar a subir. Então, USD, BRL, dólar versus o real. Aproveitando, já vamos ver o mini índice da Bovespa, a nossa plataforma aqui com o braço 50. O mercado aqui, já estudos anteriores, eu tracei essas LTAs primárias, LTAs secundárias, gráficos semanais. Temos no gráfico diário, já uma resistência importante, lá em 119 mil pontos. O mercado mostrou o último pregão, ainda falta poucos minutos para fechar, mas já quase no dia, no pregão de sexta-feira, no dia de hoje, foi fazer aí, faltou alguns pontos, para testar essa região de resistência importante, 600 pontos, 500 pontos praticamente. Bom, gráfico diário, o que nós podemos observar? É uma região em que vamos ter, bem provável, um teste desta resistência, que temos que ficar atento nessa semana, que vai iniciar no dia 20 de janeiro. Como vai se comportar o preço nesse nível? Principalmente se ocorrer um rompimento, que é bem comum para buscar, o pessoal que está vendido e colocou o seu stop nesse nível, é bem comum o mercado ir lá e vir buscar esses stops. E aí, neste exato local, nessa estrutura de preço, temos que observar volume e preço. Ele vai sinalizar se realmente foi um rompimento, que vamos ter uma continuidade do movimento, ou vai ser um movimento para pegar somente o pessoal estopado. Aproveitando que estamos falando do índice, vamos falar do índice da Alemanha, o DAX, na nossa plataforma como GR30, tem pessoas que gostam bastante de operar, eles recebem e-mails, aqui nós temos uma resistência do gráfico semanal, e mensal também, gráfico diário. O mercado testou essa região, e olha que interessante, deixa eu apagar os estudos anteriores. O que o preço está fazendo? Tivemos um volume alto, com que ando de força, e depois o mercado consolidando com o volume baixo. Isso sinaliza o quê? Sinaliza que podemos ter um rompimento deste volume, ou desculpa, desta resistência. Podemos ter um rompimento, uma confirmação de rompimento desta resistência. É uma estrutura bem típica, até porque aqui nós tivemos também uma consolidação, e o mercado reagiu novamente, fazendo agora uma consolidação menor, porém dentro de uma estrutura também, de uma possível reacumulação. Euro-USD. O Euro-USD não teve força para vir buscar a PZR, que desenhamos desse padrão maior, .x, .a, .b, .c e .d, porém ele fez padrões menores, .x, .a, .b, .c e .d, que tivemos padrões menores, que foi concluído. E o que nós temos agora? Temos aqui um possível... Não é... O OCO normalmente nós encontramos em uma estrutura de alta, como nós temos o mercado em alta, e nós temos uma estrutura bem semelhante, onde nós tivemos aqui uma tentativa do movimento de alta, a cabeça, que seria uma tentativa, a segunda tentativa, e uma terceira tentativa, gerando uma região de suporte importante, e o rompimento, só lembrando que aqui é uma estrutura semelhante a um OCO dentro do aspecto psicológico, porém, esse tipo de estrutura nós buscamos em níveis, em regiões de topo, e o fundo que é o OCOI, ombro, 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 ombro invertido, mas acontece também, em alguns momentos onde o mercado encontra-se consolidado, se a gente colocar aqui num gráfico semanal, vamos ver aqui uma consolidação, topo, fundo, topo, fundo menor, topo e fundo, temos aí então um mercado em consolidação em períodos maiores, mas podemos ter então uma sinalização, o mercado tentativa inicial, tentativa secundária, tentativa terciária, fazendo cada vez mais baixa o seu topo, e aí um rompimento, e testar aí essa região de suporte de 1.09 no EURUSD. GBPUSD, a Libra versus o Dólar, a Libra versus o Dólar tem esse padrão desenhado, esse padrão que eu desenhei já há um tempo, o mercado é essa perna, que seria a perna CD, ela está fazendo pullbacks, mas é comum o preço, ele não, dificilmente ele vai descer em linha reta, vai subir em linha reta, está fazendo pullbacks, mas expectativa a longo prazo, até porque nós temos esse volume, este volume, este volume, é um volume importante, até porque para aparecer um movimento de alta, agora a gente precisa de ter um volume acima de 180, com candle de rejeição, e aí sim vamos buscar alta no GBPUSD, mas até o momento eu estou buscando venda, com base nessa estrutura, Euro JPY, é o Euro versus o Yen, moeda japonesa, mercado testando uma região importante de resistência, resistência, e no pregão de hoje, aqui nós temos um candle que engolfou, um, dois, três dias, então é um candle importante, é um candle de força vendedora, até porque nós tivemos anulado três dias, de candle tentativas de movimento de alta, em uma região de resistência, então vamos ficar atentos para a semana, esse movimento de correção, do Euro JPY. E o dólar americano versus o dólar canadense, o SDCAD, bom, o SDCAD, nessa região, nesse nível, eu falei sobre uma possível alta, o mercado rompeu, esse suporte que virou uma resistência, em 1.30 foi rompido, fez esse candle que deixou um alto volume, e o que aconteceu? O mercado lateralizou, está consolidando, porém, pode ser uma reacumulação, aqui nós tivemos uma acumulação, e aqui é uma provável reacumulação, o preço está sinalizando bem isso, o volume baixo, outro ponto importante, volume baixo, então podemos ter aí, então na próxima semana, a quebra dessa consolidação, do SDCAD, e aí um teste de 1.314, bom, e o SDCHF, dólar americano versus franco suíço, está bem interessante também, aqui ele está em uma estrutura, de um fundo duplo, um possível shark, o que é um shark? É quando, o ponto, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, então, seu ponto C, ultrapassa, o ponto A, eu não vou fazer a medição exata agora, mas só para mostrar, que nós temos um possível movimento de alta, que ainda está iniciando, olha que interessante, fundo mais baixo, o RSI não acompanhou, tivemos uma divergência, divergência, aqui nós tivemos um candle, com rejeição, deixou uma longa sombra inferior, padrãozinho 1.2, e aqui tivemos um movimento de alta, hoje, que pode ser continuada, na próxima semana, e volume baixo, também, sinalizando, que podemos ter, iniciando um movimento de alta, espero que você tenha gostado, da nossa análise, não deixe de visitar o nosso site, unitrader.tech, você pode estar entrando em contato, ok, para tirar alguma dúvida, ou qualquer informação, no site, você vai ter informações, sobre outros cursos, ferramentas, que nós utilizamos, que é personalizado aqui, a própria unitrader desenvolveu, para estar trabalhando, no mercado financeiro, ok, qualquer dúvida, informação, porque é a vontade, para entrar no contato, um forte abraço, e até a próxima semana.